Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. Na noite de 1º de janeiro, aconteceu, o canal atingiu um arco que é muito simbólico para mim. Nós atingimos a marca de 5 mil assinantes, e isso no primeiro dia do ano. Então, se a gente colocar aí um pouco mais, dar uma romantizada nesse fato, pode dizer que é um belíssimo início de ano. E eu não posso deixar de compartilhar essa informação com vocês. Em 2018, quando eu comecei essa ideia de canal, de Míster Charuto e tudo, eu comecei só no Facebook. E eu vou ser bem sincero com vocês, a minha ambição era ter 100 pessoas assistindo. Isso seria um número legal para mim, eu me daria mais do que por satisfeito. Acontece que isso foi ultrapassado rapidamente, acabou encurtando a história, acabei vindo, mudando para o YouTube. E a coisa desenvolveu até a gente atingir esse número de 5 mil. 5 mil é um número pífio, se a gente for pensar no universo do YouTube, dos canais. Não significa muita coisa dentro do YouTube ter 5 mil assinantes. Mas eu comecei a pensar como que eu cheguei nesses 5 mil assinantes. Então eu pensei o seguinte, eu não moro no Brasil, eu faço um canal que é de língua portuguesa e 99,9% dos assinantes moram no Brasil. Eu, por não morar aí, eu não frequento nenhum lugar relacionado a charuto, onde outros fumantes de charuto frequentam. Não faço parte de nenhuma turma, de nenhum grupo, não encontro ninguém. E, principalmente, eu não promovo e não sou promovido por ninguém. Essa escolha que eu fiz há muito tempo atrás para o projeto Mr. Charuto. Então a única coisa que eu, a única razão que eu encontro para ter 5 mil pessoas assinando o canal é porque o conteúdo que eu compartilho interessa 5 mil pessoas. E eu me sinto honrado, eu me sinto orgulhoso primeiro por isso, para falar a verdade. Mas, mais do que orgulhoso, eu me sinto honrado de ter a atenção de vocês. Então, além de compartilhar esse, que é para mim um feito, que nós conseguimos, eu gostaria de desejar para todo mundo um feliz ano de 2022. Feita a introdução, vamos partir para falar do que nós vamos fumar e beber hoje. Começar falando primeiro do charuto. O charuto que eu escolhi foi um Caldwell, que é o Blend The Last Cesar em Corona Gorda. Ele é um charuto com 5 inches e 3 quartos de comprimento e um ring gauge de 46. Que eu posso dizer que é o meu ring gauge favorito. Tanto pelo conforto que eu sinto na mão, como pela beleza que o charuto tem, essa corona gorda. Eu acho um charuto slim, comprido, leve, longo. Isso eu acho bonito. E, normalmente, a relação rapper e filler, e binder também, é uma relação em que privilegia os sabores do rapper. Isso me agrada. E o rapper, nesse caso, é um rapper híbrido, cornericat, arapiraca. Então, nós temos aí um rapper pouco brasileiro e um pouco americano aqui do estado vizinho de Connecticut. Binder e filler não são divulgados. Isso é uma, não vou dizer uma constante, mas é uma coisa que acontece com bastante regularidade nos blends da Caldwell. Eles não informam. A cerveja, vou colocar uma foto, porque ela está aqui dentro da cooler, é a cerveja Old Stock Ale, que é uma cerveja que eu vou falar mais detalhadamente sobre ela daqui a pouco. Então, vamos lá, vamos primeiro cuidar do charuto, mas vale lembrar também que ele é um charuto dominicano, fabricado na William Ventura, na tabacaleira William Ventura, também na República Dominicana, e foi lançado em 2015. Então, vamos ver a aparência dele. Fala da Bento primeiro. A Bento tem uma figura masculina aqui, que representa o último czar, o czar, eu acho que é no Brasil que fala, da Rússia. Eu vou entrar em detalhes e tudo mais. Aqui tem uma data, tem uma, e o nome, né, do last czar, e na segunda banda, essas cinzas embaixo, está escrito, tem uma inscrição aqui, East is Everywhere. Também vamos falar sobre isso mais adiante também, se eu lembrar disso, porque às vezes eu esqueço, eu falo que eu vou falar das coisas e esqueço. Mas vamos lá, o cheiro primeiro. Bom, é um cheiro que lembra o Arapiraca, mas é suave. Tem um cheiro do Arapiraca que me lembra muito, a referência que eu faço, que eu tenho para o fumo Arapiraca, é o fumo de rolo brasileiro. Eu já fumei há muito tempo, eu estava no curso ginasial, fumava cigarro de palha, e um dos fumos que eu fumava era o Arapiraca. Então, reconheço, eu tenho na memória, bem vivo, o cheiro daqueles rolos de fumo que tinha na loja do Arapiraca. E aqui ele tem, mas é mais suave, é um pouco doce, um pouco meloso, talvez aí alguma coisa vinda do Arapiraca. Ele é escuro, sem ser tão escuro como a Arapiraca, que a gente conhece, e bem mais escuro do que o Arapiraca. E ele é muito agradável ao tato, ele é um pouco rústico, ele parece ser de uma folha um pouco mais grossa do que o Arapiraca, com os veios mais salientes, mas nada que torne ele muito rústico ou mais agreste, talvez, nada disso. Ele é super confortável no tato. Brilhante, mas não tem nenhuma... ele não chega a ser encerado, não chega a ser aveludado, e muito menos rugoso como uma lixa de papel, uma folha de papel, de lixa. Bom, vamos cortá-lo. Ele tem um pigtail também, muito discreto, está muito amassado, talvez pela embalagem, alguma coisa. Então, nem dá para puxar, nem considerar isso. A band já está solta, um bom sinal. Ah, o fluxo está legal, não está um fluxo impecável, mas acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Então, vamos lá. Ah, o isqueiro está aqui, está muito frio. Não sei se dá para perceber na câmera, eu vou falando, vai saindo fumaça. Mas aí, o isqueiro muito gelado, ele não funciona, ele falha. Bom, a cerveja que eu encontrei hoje, não é que eu encontrei, a cerveja que nós vamos tomar hoje junto com esse charuto, é uma cerveja nova, que eu fui numa loja de queijos, numa cidade aqui perto, para as comemorações de fim de ano, comprar uns queijos mais legais e tudo, e vi essa cerveja lá, eu nunca tinha, eu já tinha visto, mas nunca tinha me interessado por ela. E foi uma grata surpresa, uma cerveja que me chamou muito a atenção. Ela é muito, ela tem sabores muito evidentes, ela é uma cerveja que, no fundo é isso, me chamou a atenção, e ela que me induziu, ou me levou a fazer esse review. E eu acho que esse charuto aqui vai dar uma bela combinação. Vamos ver. E eu achei legal também começar o ano, o primeiro vídeo do ano, com um tema que é mais uma celebração, talvez, mas beber e fumar, né, uma coisa mais próxima das festas de fim de ano. Eu acredito que muita gente fez também, né, na semana que passou. O fluxo está ótimo, e um sabor de madeira, mais aquela madeira do uísque, que às vezes eu falo do carvalho. Bastante pimenta, café ou chocolate, eu não sei dizer qual dos dois, e a pimenta está crescendo à medida que o finish vai acontecendo. Madeira e esse café, pimenta, alguma coisa assim. O charuto caiu. Acontece. Rolou aqui, mas está tudo bem. Mais pimenta ainda. E é doce, é muito doce. O finish está bastante doce. Café, acho que é mais café mesmo, tem um pouco de amargo. Madeira, café, pimenta e uma coisa doce, que eu não sei se é melado, talvez. Tudo muito pesado, tudo muito intenso. O retrohale não é agressivo e ele aumenta um pouco a pimenta. Mas não vou chamar de full body, mas bem intenso. E o sabor e a fumaça. Uma fumaça, ok, não é tão oleosa, tão pesada e nem tão inexpressiva. Uma fumaça, vamos dizer, normal. Muito doce, agradável. Bom, vamos deixar ele queimar um pouquinho e voltar já com a cerveja e dar andamento ao nosso par aqui. O charuto, nesses primeiros 10 minutos, acho que nem isso que eu estou fumando, está queimando rápido. Desculpa. Está com os mesmos sabores, mas um pouco menos forte. Parece que ele era um charuto com o início muito carregado. Agora ele acalmou um pouco e eu acho que está chegando um couro, alguma coisa nesse sentido. Mas agora vamos falar um pouco da bebida. Primeiro, com o nariz coçando, desculpa. Um pouco da cerveja, que é essa aqui, Old Stock Ale 2021, uma cerveja nova. Ela é fabricada pela North Coast Brewer da Califórnia. Então deixa eu abri-la enquanto eu vou falando. E ela é uma Old Ale. E essas cervejas Old Ale, elas são cervejas escuras. Deixa eu colocar aqui, vocês vão poder ver. Normalmente são cervejas mais escuras, âmbar, né? Vocês podem bem ver a cor dela aqui. E elas são cervejas de sabor muito abundante. Muito bom, para falar a verdade. É típico dela ter esses sabores abundantes e também ter um alto teor alcoólico. Essa aqui eu acho que ela chega quase a 11, a 10 e alguma coisa. 11,2, na verdade, teor alcoólico. O que faz dessa cerveja, deixa eu colocar o rótulo para frente. Não sei se tem dessa cerveja aí no Brasil. O que faz dela, se a gente comparar com o charuto, faz dela uma cerveja full body e full strength. Full body porque os sabores são muito evidentes. E full strength, no caso, não é nicotina, mas é o álcool. 11,2, eu não sou nenhum conhecedor de cervejas aí, mas eu acredito que já esteja aí para o lado das cervejas de alto teor alcoólico. Então vamos lá, vamos prová-la e ver. Ela é muito boa. Ela é extremamente caramelizada do malte ou alguma coisa assim. O sabor de melado, de açúcar queimado, e também de açúcar mascavo junto. Tem um sabor também que me lembra o bourbon. Ela não é envelhecida em barris de bourbon, mas me lembra muito bem esse sabor de bourbon. E o finish dela é levemente hop, quer dizer, a hop é a levedura. É levemente floral, um pouco, não chega a ser amargo, mas é floral, é meio maracujá, uma coisa que, sabe, que vai para esse lado assim do perfume, do sabor. do floral, do perfume floral. Ela tem uma carbonatação ok, não é exagerado. E o finish também é quente, a gente sente o álcool no finish. Então vamos fumar aqui em cima desses sabores que eu estou falando e vamos ver. Eu estou interessado em ver se a pimenta vai vencer o finish ou não. Não. Não estou sentindo pimenta do charuto. E o que predomina é um sabor doce, um sabor de, como se eu estivesse chupando uma bala, não sei se existe ainda no Brasil, mas quando eu era criança existia a bala de leite kids, a melhor bala que há. Essa era a propaganda de um menino brincando assim na televisão com bala e tal. Exatamente aquele sabor que fica, mas no fundo um sabor de madeira, os sabores do charuto. Mas tudo muito fraco, a madeira e o café. Talvez agora um café já doce ou um chocolate com leite, alguma coisa assim. Mas é mais um sabor único do que... Tem um sabor que predomina e por trás esses outros sabores que eu falei. Não é um sabor único, eu falei errado. Agora um segundo draw em cima do primeiro gole da cerveja. Trouxe mais, obviamente, os sabores do charuto. A madeira veio mais forte, tem uma pequena pimenta na língua, mais linda fica a presença da bala de caramelo vinda da cerveja. Não é um sabor simples de bala de caramelo e pronto. É mais rico, é mais cheio de nuances. Talvez uma outra madeira, não sei. É uma profusão de coisas muito legal. Essa cerveja, alguns, essas old ale, old stock ale, elas são cervejas que envelhecem muito bem. E uma dessas razões é a quantidade de hop que tem nelas. Porque essa levedura, ela é um... Ela tem um efeito conservante. Então, ela é uma cerveja que a gente pode guardar por algum tempo e beber ela vai estar melhor ainda. Assim como alguns bons charutos que a gente também pode ter esse tipo de cuidado com eles. E alguns fabricantes de cerveja dizem que essa cerveja old ale, ela é uma cerveja que se compara aos vinhos finos. Só que melhor. Então, me desculpem aí os apreciadores de vinho, né? Os mais inclinados ao lado do vinho. Mas essa cerveja tem um status entre os fabricantes de cerveja de envelhecer tão bem ou melhor do que o vinho. Um fluxo excelente. Agora ele começou a queimar um pouquinho torto em ondas. Vamos ver se ele vai... Não acho que eu nem vou esperar nada, não. Então, já vou dar um pequeno retoque nele. Deixa eu tirar a cinza primeiro. E vou dar um leve retoque nesse lado aqui. Para evitar qualquer problema. Porque esse wrapper, Arapiraca Cornaricat, Arapiraca ou Arapiraca Cornaricat, é muito... Esse blend é um blend muito intenso e precisa de estar sempre em equilíbrio. Então, não dá para perder os sabores do wrapper, ainda mais numa bitola corona, em que a presença do wrapper é mais necessária, ou mais importante. Deixa eu dar uma leve puxada. Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu descobri que, se eu beber depois de fumar, eu tenho mais sabores. Exatamente nessa ordem. Eu fumei, aí eu estou sentindo aqui os... Mais a pimenta e mais a madeira do charuto. E eu não sei mais se eu perdia, se o charuto perdeu a doçura ou se a doçura da cerveja é tão forte, tão dominante, que eu não sinto mais a doçura do charuto. Provavelmente é isso. Mas eu estou sentindo algo meio salgado, meio de carne, aquela do óleo, da queima do orgânico da carne. Mais ou menos por ali. Mas é tudo meio embaçado pela doçura da cerveja. E agora vem a cerveja, a doçura, o caramelo, meio bourbon, meio... Uma madeira mais leve do que a do charuto. E a salivação que provoca é enorme. E o que está ficando no final é um sabor um pouco salgado. Agora mais ainda. Porque agora eu já estou no segundo terço do charuto. Talvez tenha alguma alteração no blend, alguma coisa. O charuto está super frio aqui, eu estou testando. E a riqueza desses sabores, como que a cerveja afeta o sabor do charuto, ou transforma o sabor do charuto num resultado mais interessante do que o contrário. quando eu tomo a cerveja primeiro e fumo em seguida, eu só sinto a cerveja. O charuto não consegue sobrepor ou se equiparar ao bode da cerveja. Então fazendo isso, fazendo o contrário, fumando primeiro e bebendo, eu sinto os sabores do charuto mais presentes no meu paladar. Mas vamos continuar aqui, já já eu volto com mais informações sobre o charuto e a gente leva o vídeo como sempre. A cerveja continua sendo abundante em sabores, doce, ela não altera o sabor durante a... Talvez por esquentar, talvez ela alterasse seus sabores, mas eu não percebo essa alteração. E o charuto continua, um charuto ali de full body e combinando muito bem, gerando um novo sabor. Não dá para distinguir algumas coisas, mas não dá para separar muito os dois. A cerveja predomina, a doçura da cerveja predomina. Quero falar um pouco mais sobre o charuto, que ele foi lançado, como eu disse, em 2015 e foram lançadas 500 caixas, cada uma com 10 unidades. E foram distribuídas por um número restrito de revendedores. E esse número foi de 49. Foi chamado de os first 49. Quer dizer, os primeiros 49 revendedores que apoiaram a Caldwell desde o início, juntamente com o projeto Lost and Found, que eu já falei também algumas vezes aqui no canal. Então foi uma retribuição, vamos dizer assim, do Caldwell em distribuir apenas para estes revendedores. E quando, no lançamento dos charutos, o Robert Caldwell informou que estavam incluídos no filler e no binder deste charuto os fumos Cororro, Negrito, HVA 2020 e o Carbonell, que são fumos dominicanos, mas ele não disse que serem estes todos os fumos, ou os únicos fumos que fazem parte da receita, além do wrapper. Ele disse que estes também estão incluídos. Então até hoje continua aí um certo mistério em torno do quais seriam de fato os fumos ou se haveriam outros fumos além deste, né? Uma coisa que eu não sei responder se há ou não mais fumos. E é um charuto que vale a pena fazer o retro-rail. Essa postura de mistério, como eu disse, ela é bem comum nos blends da Caldwell. Claro que é marketing, né? Para a gente falar sobre isso, falar sobre os charutos deles, mas também se sabe que realmente eles trabalham com alguns fumos que são produzidos em quantidades super restritas. E para talvez não colocarem em risco aí a origem ou quem é o produtor, né? Manterem aí o monopólio ou a exclusividade sobre esses fumos, eles não divulgam. Isso é bem conhecido da Caldwell. Mas o que eu quero falar um pouco agora aqui é sobre as bands e o significado. Deixa eu tirar as bands antes de tudo. E eu vou me lembrar de falar dessa frase, deixa eu tirar essa band primeiro, né? Que é East is Everywhere. Que é dizer o leste, o ponto cardeal leste, está em todos os lugares. Isso pode ser, eu imagino, eu nunca vi nenhuma, a band está prender aqui, soltou agora, está legal. Depois eu tiro uma foto e coloco aqui. Caiu de novo. Uma foto das duas bands. East is Everywhere. Pode ser uma referência aos blends da... Pode ser uma referência a um blend que eles têm, que é o Eastern, que vem em três versões. O Eastern Standard, o Eastern Midnight e o Eastern Dos Firmas, que vem em Abano... 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 Não. Abano Sunground e um terceiro, que eu não me lembro aqui agora. Eu já fiz um review, acho que, dos Dos Firmas original, vamos chamar assim. Então, pode ser uma referência a esse outro blend Eastern, não sei. Talvez use algum fumo, que também é usado no Eastern, esteja aqui. Tem alguma referência que eu não sei exatamente qual que é. Mas, agora vamos à band, a segunda band, que é a band que tem essa figura masculina aqui, usando um monóculo. E é, sem dúvida nenhuma, o Nicolás. é uma representação muito clara, porque é... Ah, está difícil. Não, saiu fácil aqui, afinal. É uma referência... Se parece com algumas imagens, algumas fotos do verdadeiro Nicolau II. E o Nicolau II, ele foi o último imperador, ou czar, da Rússia. Ele... Aqui tem a data de... Deixa eu colocar o óculos de novo para ver. A gente vê a data aqui, está aí a foto. a 18 de maio de 1868. E depois o nome, Last czar. Essa data é a data de nascimento do Nicolau II, mas é a data no calendário gregoriano, que não era o calendário usado na Rússia naquela época. Há uma diferença de alguns meses, eu acho. Há uma diferença pequena. Ele foi o último czar, porque ele foi o último imperador, o rei da Rússia. ele foi deposto pela revolução bolchevique, né, de 1917, e depois ele foi executado. Dizem que ele era um... um... Vou tomar aqui um gole da cerveja. Ele era um mandatário sanguinário, mas... Ele foi deposto, executado, como eu disse, mas depois ele foi a... Se tornou um santo, né? Esqueci o termo exato, exato. Canonizado pela igreja ortodoxa russa fora da Rússia. Então, aqui tem uma grande colônia de gregos e tudo. Provavelmente, eles têm algumas igrejas, são igrejas muito bonitas, já visitei duas delas. e provavelmente lá ele tem um status de ter sido canonizado. Então, é uma... Essa imagem realmente representa ele, eu já vi isso. E uma nota pessoal aqui, nesse ponto aí do Nicolau, que o meu filho chama-se Nicolau, mas não tem nada a ver com... Não foi em homenagem a ele, não, a beleza do nome mesmo, que a gente achou. Na época, ele nasceu em 96, era um nome que encantou a família, a gente quis colocar esse nome no nosso filho, que a gente chama ele de Nico. Aqui nos Estados Unidos ele é conhecido por Nick. Mas é Nicolau mesmo, a grafia bem portuguesa do nome, teve um grande navegador português, Nicolau Copérnico, que também tem uma referência e tudo mais. Mas é só uma nota pessoal. Não tem nada a ver com o charuto. Eu estou entrando no terceiro terço ou terminando o segundo terço e eu parei um pouco de tomar a cerveja. Estou me dedicando mais ao charuto. E como o meu palato está afetado pela cerveja, pela doçura da cerveja, aqueles sabores que eu disse de caramelo e até um pouco do sabor de uma madeira mais leve, de uma doçura muito intensa, de manteiga, uma coisa assim, o charuto, o perfil do charuto mudou. E é difícil para mim detectar se é uma mudança do charuto, de fato, ou se é a combinação dos dois. Mas a doçura do charuto agora, que eu tinha perdido anteriormente, agora eu sinto dando alguns draws sem interferência da cerveja, é uma doçura que lembra muito figo. E a pimenta voltou um pouco e a madeira cada vez mais pesada. Mas é uma madeira que lembra também o rum, a bebida rum, por causa daquela doçura, daquele melado, o rum é feito do melado de carne de açúcar. Então é uma experiência muito rica, muito no full body. Eu não estou sentindo strength nenhum do charuto. Eu sinto o álcool da cerveja no finish quando eu tomo, o álcool mesmo, aquela sensação do álcool, o aquecimento do álcool. Mas o charuto, eu já fumei esse charuto sem tomar essa cerveja e ele é um charuto mais agressivo em termos da pimenta ou até da textura da fumaça quando sozinho ou com água ou café, eu não me lembro com o que eu já fumei ele. Mas com essa cerveja tudo salientou mais o lado desse que eu estou chamando de figo nesse charuto. Transformou o charuto manteve ele o full body mas levou o charuto para o lado mais adocicado do que normalmente ele se... o lado que ele normalmente prefere ficar quando ele não está acompanhado da cerveja. Bem interessante a experiência. Essa cerveja também ela é fabricada às vezes tem umas versões dela envelhecidas em barril de bourbon, barril de rye, de sherry. Então tem algumas variações, tá certo? Aqui no rótulo tem o ano de fabricação e isso normalmente novamente me lembra aquela ideia da gente envelhecer. Eu lendo sobre essa cerveja eu vi algumas referências que envelhecida ela vai mais para o lado o sabor dela, né? Vai mais para o lado das frutas escuras tipo ameixa ou esse tipo de fruta. Eu acredito que seja verdade porque hoje uma vez eu tomei uma Founders não lembro qual blend mas essa KBS faz a KBS não foi a KBS foi uma outra e era num bar aqui, até um bar de charutos deixa eu puxar aqui antes que ele apague já apagou ou quase apagou deixa eu reacendê-la aqui quando a gente fala mas aí tomando essa cerveja envelhecida da KBS e a sensação foi essa mesmo foi de fruta de estar tomando uma cerveja de ameixa então provavelmente isso acontece aqui aconteceria, né? ou acontece nas envelhecidas eu não tenho as envelhecidas aqui mas eu estou pensando seriamente em ter algumas caixinhas elas vêm em quatro em caixa em embalagem de quatro deixar guardado ali para fumar o ano que vem e ver se realmente acontece essa diferença esse charuto ele eu acredito que ele seja uma extensão de outros dois blends da Caldwell que ele foi lançado depois desses dois blends que é o The King Is Dead O Rei Está Morto e Long Live The King quer dizer Vida Nova ao Rei e também seja uma e esse charuto tenha sido motivo de criação de um outro charuto da Caldwell que é o Anastasia ou Anastasia que é uma referência à filha do Nicolau II que seria a imperatriz da Rússia ou a rainha da Rússia a princesa alguma coisa assim que é um charuto espetacular um charuto super cultuado por aqui atualmente ele anda completamente fora de catálogo mas me parece que em breve será lançada uma nova versão dele eles estão chamando ele até de Anerrado não sei eu sei que o preço é exorbitante Caldwell está com esse problema os preços dele estão subindo demais estão se tornando charutos com preços comparáveis aos Padrons e Davidoff mas tudo bem essa é outra outra conversa né agora o legal é que todos esses charutos esses quatro Blends que eu citei os dois King o Czar e a Anastasia eles estão ali tangenciando a realeza tem como se tivesse um conceito por trás desses charutos e eu acho bacana que isso traz à tona a postura do Caldwell enquanto um criador de charutos pode ser uma narrativa aparentemente inútil e é para os sabores dos charutos mas para o meu ponto de vista traz torna o produto mais interessante já que os charutos são charutos de qualidade inquestionável a gente tem essa inteligência por trás do charuto por trás do conceito por causa da experimentação traz uma experiência melhor para mim pelo menos eu gosto de fumar um charuto saber dessas possíveis conotações que o charuto tem e tudo mais então quando eu falo sobre isso sobre essa experiência mais rica de charuto é exatamente o que caracteriza para mim aquele termo que eu falei para vocês que é o novo charuto americano que também eu já falei em alguns vídeos aqui então essa postura essa ideia a gente poder fumar um charuto e se a gente buscar atrás do charuto o que provavelmente o blender daquele charuto desejou ou imaginou ou arquitetou torna a experiência para mim bem mais agradável bem mais rica me interessa muito essa possibilidade de fumar com algo por trás com histórias com informações por trás eu já estou no terceiro terço do charuto e os sabores vêm se não dá para dizer modificando mas eles vêm um pouco que balançando indo para lá e para cá eu continuo sentindo aquela doçura de figo mas agora dá para sentir que o charuto levantou o bode está um pouco mais presente eu estou sentindo um sabor também delicioso de couro que está relacionado com a cerveja eu tenho certeza e a pimenta voltou agora eu acabei de puxar se eu espero um pouco e tomo um gole da cerveja isso aconteceu duas vezes no finish da cerveja eu sinto um pouco do amargo do hop eu não sinto mais o floral mas não é desagradável não tem nada a ver com aquele amargo ruim da cerveja agora estou sentindo bastante pimenta no finish a madeira também aquela característica inicial do charuto voltou a ser mais presente até por eu ter diminuído a frequência dos goles na cerveja mas quando eu tomo a cerveja eu sinto a cerveja mais afetada pelo charuto eu estou preferindo de fato isso ainda mais com esse amargo do hop mais uma camada de sabor é bastante complexo a relação dos dois deixa eu dar mais uma puxada aqui porque ele está querendo sempre apagar agora no final uma puxada bem suave mas é bastante madeira está bem mais pesado de fato então uma das razões que eu quis fazer esse par foi pela possibilidade de cruzar aqui uma tradição muito antiga da Old Ale com uma possível futura tradição dos charotos caldo é como se eu tivesse encontrado algo incomum entre uma ideia consolidada e que seria cerveja e uma proposta inovadora do conceito de charutos da Caldwell acho que ficou claro dá para perceber aí é quase um contraste e ao mesmo tempo uma coisa similar entre os dois a doçura da cerveja o caramelo tem até um pouco de talvez de floral lindo também meio de zesta de cítrico a cerveja é muito boa a cerveja é uma cerveja de talvez ela seja doce demais mas ela é muito rica de sabores se vocês puderem experimentá-la vale a pena agora deixa eu fazer uma coisa ao contrário o que eu sentindo mais o amargo do hop junto com a madeira pesada do charuto do que a doçura pimenta nenhuma a cerveja mata a pimenta do charuto talvez seja o álcool dela não sei dá até uma sensação um pouco da boca seca apesar de ter acabado de tomar a cerveja bom mas então eu acho que essa coisa que eu falei desse contraste e semelhança ao mesmo tempo dos dois charutos que é uma coisa que me interessa muito talvez seja esse tipo de vídeo que eu faço indo por esse caminho é que me deu o privilégio de ter você assistindo os vídeos de ter os 5 mil assinantes que o canal conseguiu ter então isso pra mim é uma coisa que realmente eu tenho que agradecer a vocês por essa oportunidade porque realmente pra mim fazer esses vídeos é um grande prazer e eu quero desejar novamente pra todo mundo um feliz ano de 2022 que vocês fumem muito bem e que talvez a Missa Charuto Loja seja uma oportunidade de vocês fumarem bem e ao mesmo tempo a participarem ou ajudarem na permanência do projeto Missa Charuto aqui no YouTube então até o próximo vídeo tchau e novamente fumem bem valeu tchau